Dia telespectadores do futuro, o edifício do Parlamento Nacional se ocupa, Rai Hectares, Rualo Ponto Rito, e a área Caicoli, a Rússia Ex-War Vision, Torre Direção Nacional, Ambulância. Diretor Centrovisão, Fuençai Hateten, Faten Ex-War Vision, se ocupa e retina Rio-Nrua-Sia, a Fuen Organização War Vision de Sidi Hamuto, Tamba Governo, Ato Hari Ricas, edifício da Polícia Santífica, investigação criminal. Maibeliona, Tinan Sanulurecim, edifício nela existe, notuir mudança política, nebe ira, Faten E atribui ricas para o Parlamento Nacional, onde constrói edifício Fórum. Diretor Centrovisão, Fuençai, Francisco Câncio, o suba Governo, Ato Prepara, condição, Molo Kassai Sira, Faten E, Tamba Durante Né, Siramos Produzona, Joven Liu Rihunrua, pode contribuir para o processo de desenvolvimento nacional. O Parlamento se usa, porque usa Faten E, porque tem que preparar condição, mas a gente sai. O Parlamento é o futuro, mas a gente usa Faten E, mas a condição vai me lair, mas a gente vai me lair, para poder ir para o Brasil, para o Brasil. Pois, a erradora cia de olhão, éBLI que ali há em casa, só a mot… para lidar com os problemas que se terão, ela não tem, ela não tem, porque a gente comece a trabalhar desse estado, não tem o Governo, mas o futuro, mas a gente usa Faten E, além daanyã, a gente usa essa撮ada, mas a gente convine, outra contribui, e a gente pode transformar, mas a gente usa Faten E, temos que preparar condição, antes a gente sai, o programa, a gente desenvolve, Nós dividimos os programas para os municípios. 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 Nós dividimos os programas.